A violência nas escolas, por mais que se tente coibir e evitar, atingiu índices alarmantes em 2023 e o sinal vermelho permanece aceso em 2024. Ações de espancamento contra dirigentes, professores, pessoal de apoio, limpeza, entre outros, aumentam a cada dia. Na esteira desse cenário que destrói a qualidade de vida para quem busca instrução, surgem as mortes e as explosões de ira entre os estudantes. Olho no olho, esse é um assunto que diz respeito a todos nós. Psicólogos e assistentes sociais afirmam categoricamente que toda essa animosidade é um reflexo do que o jovem presencia em casa. Ou seja, a correção passa também e principalmente pelo núcleo familiar. Vamos ficar atentos a isso e colaborar, hein?